Galera, eu gostei bastante do entretenimento que a gente teve na aba dos comentários do vídeo que a gente fez sobre o vídeo do cara que tava chitando, que tá acabando com a comunidade do CSGO, e isso é realmente verdade, tá, rapaziada? Isso não é brincadeira, tem algumas pessoas que levou na brincadeira. Eu vou ler alguns comentários aqui com vocês do último vídeo, né? B.O. É que eles apelam, aí ele tá contra Prata, mas cansei de dar bala nojenta, deficiente, o moleque meteu, quer chitar, então vamos chitar, e depois ele para de disfarçar e acaba com o jogo. Isso acontece bastante no CS, né, rapaziada? Tipo, tem muita gente que tomou uma bala, já aconteceu isso comigo direto, tá ligado? Acho que a gente tá chitado, fala, quer chitar, vamos chitar, acaba com o jogo. O Super Nathan falou, odeio hack, mano. Realmente, né, velho? Isso é foda, velho. Kron falou, não adianta dar ser irmão nesses caras, mano, eles tão um pouco se fudendo para a comunidade, tem gente aí que se diverte acabando com o jogo dos outros. Pois é, não sei de onde que eles conseguem arrumar diversão numa brincadeira dessa, né, mano? Mas tá bom. Nossa, os caras acabaram com os caras aqui, velho. Tem que chitar mesmo, chito também no Prime, no Free, no Prime, na Free. Quero que se foda, vocês podem chorar, fazer o que quer. Mano, é aí que tá, esse comentário que eu quero conversar com vocês. A gente não chora, não é que é choro, eu particularmente não choro, eu estiver jogando contra um hack, eu não choro. Choro é foda, eu simplesmente, mano, repudio, tá ligado? Eu acho muito paia, por quê? Que nem eu citei no vídeo que eu fiz esse react, basicamente, galera, tipo, não tem sentido, tá ligado? O cara já sabe onde você tá, então a competitividade do jogo acaba ali naquele momento, tá ligado? E tipo, tá ligado? Perde sentido, mano, é feio, tá ligado? Não pra mim, e sim pra pessoa que tá chitando. Comenta aí o que você acha também. Eu, particularmente, acho totalmente escroto, tá ligado? Eu, mano, prefiro fazer meu game, o pá global, dar bala em todo mundo, tá ligado? Você falar, caralho, eu tô dando bala, tá ligado? Do que fazer uma brincadeira dessa, ou jogar de cheater, eu não acho legal, mano. Sinceramente, velho. Galera, antes de iniciar esse vídeo, é muito importante que você deixe o like, tá ligado? Nós iniciamos o vídeo já há um tempo, mas deixa o like, só não fortalecer. O DNC tá tentando fazer sorteio todos os dias, tá ligado, mano? É que nem acabou de chegar uma skinzinha aqui pra nós. Essa skin eu vou tentar fazer de sorteio pra vocês. É o Warglock Star Trek Nova de Fábrica, beleza, rapaziada? Se esse vídeo bater 200 likes aí, eu vou tentar fazer o sorteio dela pra vocês, beleza, galera? Deixa o likezão, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo, fica muito legal. E vamos nessa, rapaziada. Agora sim, eu vou falar pra vocês o hack que eu apoio hoje dentro do CSGO. O hack que eu tenho ciência do que ele tá fazendo. É um hack que tem respeito por mim. Tem outro hack que vai ter respeito por mim. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando qual que é o outro hack. Então acompanha, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações pra você saber. Quando você fala, nossa, dele, você apoia tanto hack assim? Não. Você tem que entender qual que é o hack que eu tô falando, entendeu, galera? Pra vocês não se precipitarem. Então se inscreva no canal, deixa o likezão aí, vocês vão entender. E muitos de vocês vão concordar comigo. Ou não. Vamos lá então, galera. O único hack que eu apoio não é nada mais, nada menos que esse tipo de hack aqui, ó. Tá ligado? O que que é esse tipo de hack, galera? Esse hack... Nó, Denis, você apoia esse tipo de hack que é todo cheatado, que é todo cabuloso? Depende. Vou explicar pra vocês, rapaziada. Nossa, é top, né, mano? Top é, né, véi? Tem muita gente que cria conteúdo de hack. Interessante, bacana, top. Mas é um hack contra hack, tá ligado, galera? É o famoso HVH. Mas olha como é que é escroto, né, rapaziada? Tipo assim, ali eu respeito esse tipo de hack. Por quê? Porque os dois estão cheatando, entendeu, galera? Os dois... Todo mundo tá cheatando no game, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo sabe onde que tá todo mundo. Aí vai de você ter mais noção. Aí o jogo fica mais, é... Como é que eu posso dizer? Mais dinâmico, né, mano? Você sabe... Olha pra você ver, mano. Você sabe, às vezes o cara tem um hack melhor, um hack pior. Nossa, mano. Mas também é ruim, tá, galera? Não é bom também, não. Eu apoio, tipo assim, em partes, né? Porque eu particularmente não acho da hora, não. Tá ligado? Não acho muito da hora, não. Porque olha pra você ver, cara. O cara jogar assim... Não, mano, é tirado, tá ligado? O outro hack que eu apoio é 10 vezes melhor que esse aqui. Vocês vão entender. Só que o problema do hack que eu apoio, dá ban, mano. O hack que eu apoio dá muito ban. Então é perigoso. Olha pra você ver como é que ele vai, cara. É foda, mano. É foda. É muito complicado isso aqui, rapaziada. Isso aqui, tipo, dá um trabalho na comunidade, né, mano? Dá um trabalhinho cabuloso na comunidade, velho. Olha pra você ver. Agora, imagina um cara desse. Que patente que você dá pra um cara desse que joga assim, mano? De verdade. A patente que você fala, ó, vamos jogar legit. Vamos jogar legit. Galera, inclusive, se você for um cheater, entra em contato comigo no Discord, nos comentários. Fala assim, eu quero jogar uma partida com você. Nós vai gravar uma partida com um hacker. E eu quero ver como é que ele se desembola. Se ele é realmente isso tudo mesmo, entendeu? Se ele é tão bom como você ia... Mano, mas se te xixitar, velho, perde toda a moral comigo, demorou? Vou jogar com você no global. Quero ver se você vai ser o bonzão mesmo. Quero ver se você é o bom mesmo da bala chica. Porque você ver um bonequinho atrás da parede, é fácil. É da hora. É tranquilo lá. Você sabe onde que o cara tá. Agora vai só pela sua noção. Pela sua mente. Pela sua competitividade. Quero ver se você vai ser bom. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o likezão. Se inscreva no canal. Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. Então, mano, não perde tempo não, tá ligado? Se inscreve aí. Deixa o likezão pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. Quero ver todo mundo escrito, hein? Tchau, tchau.